A Fundação Emomines está mobilizando uma coleta externa de sangue para o mês que vem no Vale do Aço, conhecido como Março. O objetivo da ação é facilitar a doação, incentivar mais voluntários e reforçar os estoques de sangue da cidade de Coronel Fabriciano. A Gisele Ferreira vem com detalhes dessa iniciativa importante, né Gisele? Quando é que vai ser essa coleta, hein? Nico, esta coleta de sangue será no dia 9 de março, isso para ajudar a abastecer o estoque de sangue do Hospital José Maria de Moraes em Coronel Fabriciano. Segundo a Fundação, a coleta será de 7h30 às 4h da tarde no Centro de Especialidades Médicas, mas para isso é preciso fazer um cadastro, né? Os voluntários devem procurar aí o site da Prefeitura de Coronel Fabriciano e se cadastrar previamente. O objetivo deste agendamento prévio é justamente realizar a triagem ali que é necessária antes que o doador de sangue faça ali a sua doação. Nico, olha só, o hospital consumiu em 2023 1.080 bolsas e em contrapartida só conseguiu repor a Fundação Emominas 23%, ou seja, 248 bolsas. E a gente sabe, né, que neste período endêmico de dengue e chikungunya, o estoque de bolsas de sangue dos hospitais em geral, ele se torna mais necessário ainda, porque além disso, Nico, de atender estes casos mais graves das doenças, o estoque de sangue também atende outras necessidades. Então, só lembrando aí, olha só, no dia 9 de março, de 7h30 da manhã, às 4h da tarde, no Centro de Especialidades Médicas de Coronel Fabriciano. Nico? Gisele, informações, o Panterinha colocou aí, né, fabriciano.quê aí, Pantera? Você colocou aí, fabriciano.mg.gov.br.